Música Paz e perdas Do livro Paz no dia a dia de Adenauer Novais Perdas são convites da vida Para que você se torne uma pessoa mais segura Mais espiritualizada Considere que toda perda contém a mensagem de desapego De fortalecimento De sua subjetividade Quando você integra a paz em você mesmo Jamais a perderá Pois ela se torna um patrimônio permanente Não lamente a perda de um bem material Pois se trata de um evento de importância menor Antes, caso seja necessário As muitas possibilidades que você tem de recuperá-la Cuide para que você não se torne acumulador compulsivo de bens materiais Esquecidos de que Sua real destinação é integrar valores espirituais Considere a morte Por exemplo, de um ente querido Uma breve separação Não uma perda Pois nunca nos desligamos de quem amamos Seus maiores patrimônios são sua capacidade de amar E de utilizar sua inteligência para o bem-estar pessoal e coletivo Não há perdas quando há a compreensão de que o ser humano nada possui Senão o que está integrado à sua consciência Perdas amorosas Devem ser encaradas como eventos significativos Para o aprendizado do amor Sem posse Do direito do outro de ser feliz Sem estar com você Perdas e ganhos Fazem parte da vida De forma a não Polarizar o aprendizado Sempre ofereça a sua paz Aquele que passa pela existência do perder Pois todos passamos por momentos em que A vitória não nos pertence Solidarizar-se Oferecendo sua experiência Quando em contato com pessoas apegadas a bens materiais E que tem dificuldade em perdê-los Evite criticar Aquele que não sabe perder Pois é um aprendizado pelo qual Todos precisamos passar Sua paz É permanente condição interior Que lhe permite Vivenciar suas perdas Em equilíbrio Em harmonia Tornando-lhe sempre vencedor Vencer É permanecer Sempre preparado para enfrentar A impermanência E para perceber A própria imortalidade Lá meu irmão Eles são bonita e forte Pois é Nesse livro A Denoué Novais Nos explica Que vencer e perder São resultados Da própria experiência Da vida E que todos esses aprendizados Nos promovem O amadurecimento Interno O amadurecimento do espírito Vamos considerar Que somente na nossa vida Alcançássemos vitórias Conquistas Como ficaria A nossa personalidade Como seria O estabelecimento Da paz interior Porque viveríamos Comemorando Ou Felizes Sorrindo O tempo todo Não nos parece um pouco Insano E o outro Estaria vencendo Também Como estaria a vencer Duas, três, quatro, cinco Todas as pessoas No mundo Ao mesmo tempo Não teria sentido Então pense Que a sua conquista No íntimo Lá dentro de você Requer experiências São fáceis? Não, não são Por isso estamos aqui Para a troca Para o amor Para quando um estiver erguido E o outro triste Caído Unir-se Levantando Ajudando Se não com as mãos Se não com um bonito sorriso Estampado no rosto Com um olhar De delicadeza Que possamos estar Com certeza Em oração Sim E trabalhando em nós A solidificação Do desapego Que tem que começar Na nossa consciência Entendendo que na verdade Somos espíritos imortais E aí sim A sua paz Se torna Um salvo conduto Para toda situação De risco De perda Tenha sempre Consciência De que A sua paz interior Mesmo sendo oferecida E compartilhada Com seus Amigos Conhecidos Semelhantes É um bem Inalienável E que jamais Ao ser dividido Será perdido Olá meu irmão Que a paz Do firmamento Do anoitecer Te traga Boas horas De reflexão Ou de relaxamento Como é difícil Lidarmos Com as perdas Mesmo sabendo Que o espírito Imortal Nós não estamos Preparados Nós estamos Tentando Todo o tempo Nos preparar Para aprender A perdoar A não carregar Mágoas A desculpar A nos melhorar E acertar E quando tudo Nos parece Perfeito Chega uma notícia Que nos distancia Ainda mais Daquele que um dia Convivemos Que traçamos Que tivemos Elos de amor E carinho Vamos seguir Sempre em frente Sabendo que É uma breve passagem E que se for Do nosso merecimento E do nosso desejo Poderemos nos encontrar Numa outra morada Com todos aqueles Que partiram Antes de nós Que o Senhor da vida Te proteja Te envolva Te enche De otimismo Mesmo interno Não precisa ser Aquela sensação De uma alegria Inerente à vontade Do seu instante Mas que seja Verdadeira Creia na sua força E creia mais ainda Na força de Deus Um abraço E até mais Isso! É um abraço É um abraço